O novo cemitério municipal de Londrina deve ser construído na Zona Norte. Dois terrenos foram pré-selecionados pela Prefeitura. A intenção é criar cerca de 40 mil vagas e implantar um novo modelo com aproveitamento vertical de espaço. As áreas foram pré-selecionadas pela Administração de Cemitérios e Serviços Funerários. No início da semana, o prefeito Alexandre Quireffi assinou um decreto para desapropriação de uma área na Zona Norte, próximo à sede campestre do Sintrol. Outro terreno fica do lado de baixo do cemitério Jardim da Saudade. Cada um tem cerca de cinco alqueires. A escolha vai depender de uma avaliação técnica. A vantagem da primeira área, que é a área atrás do Saudade, é que existe um projeto já pronto para a construção de cemitério. E a outra área, a vantagem é que ela também é uma área bastante aproveitada e uma área com uma topografia excelente. Então as duas áreas são áreas passíveis de serem definidas pelo prefeito. A ideia é que assim que for escolhido o terreno, é construir o cemitério num padrão vertical, com três pisos, onde a família aluga o jazigo e em cinco anos o corpo é transferido para um ossário. Bem ao estilo que existe em Curitiba e Porto Alegre. Mas as obras ainda não têm uma data prevista para começar. A prefeitura trabalha com o plano para disponibilizar de 35 a 40 mil vagas, número superior aos 31 mil existentes em todos os cemitérios juntos. Nós avaliamos, inclusive, a possibilidade de, futuramente, um crematório, utilizando um modelo de crematório metropolitano, para a região metropolitana, a partir de discussões que nós tivemos com gestores de cemitérios de outros municípios aqui da região. Londrina conta com 13 cemitérios, entre particulares e municipais. Por dia, em média, são 12 sepultamentos. O último cemitério construído foi o São Paulo, em 1989. Muito bem, são 7 horas e 52 minutos. O problema do cemitério é o tempo que vai demorar para essas áreas receberem as licenças ambientais. Isso vai demorar muito. Sabe o que significa? Não vai ter onde enterrar os nossos mortos em pouco tempo. Por isso que cogitava-se mandá-los para os distritos rurais. O problema disso tudo é a demora para a escolha dessa área. Gente, um ano e pouco para escolher uma área demoraram muito. Quero só ver o que vai acontecer a partir de agora.